Bom dia, gente. Bem-vindo ao canal Anigma do Oriente. Eu sou o Igor. E o nosso tema diário é pensamento dessa pessoa. Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Hoje é o que ela pensa, o que ela sente, o que ela vai fazer em relação a você, tá? Lembrando a vocês que nem sempre combina com todo mundo, porque são muitas pessoas assistindo. Então, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 21-98-773-8386, ok? É muito importante. E siga a gente nas redes sociais, gente. É só escrever Anigma do Oriente que você vai achar o nosso canal. Em todas as redes sociais. É só escrever Anigma do Oriente que você vai achar o nosso canal. Fazendo aqui os montinhos, mentaliza aí a pessoa maravilha aí. Mentaliza esse ser amado. Sentimentos, pensamentos, sentimentos. Vamos ver quais são os pensamentos e sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje. Bom, compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, porque quanto mais pessoas a gente alcançar, mais conteúdo vai ter no canal. Você vai estar fazendo uma... Você vai ajudar alguém e quando a gente ajuda, retorna pra gente, tá gente? Sempre que você ajuda uma pessoa, o universo te favorece. É simples assim. E pensamentos, sentimentos e atitude da pessoa. Se ela pensou em você, o que ela sente por você e qual vai ser a atitude dela em relação a você. Carta virada. Vamos embaralhar de novo aqui. Vamos ver. Mentaliza a pessoa aí, por favor. O pessoal tá gostando muito dos temas, tá? Esse tema diário aí tá ajudando muitas pessoas. E esse que é o intuito do canal, ajudar. Eu sou o Igor, tá? Lembrando vocês que todo dia às 16 horas tem live lá no Instagram, tá? Todo dia às 16 horas. Bom, montinho feito. Então vamos organizar aqui pra dar início. Montinho número 1. A opção número 2. E agora a opção número 3. Vamos lá. Pedrinha azul número 1. Pedrinha verde é número 2. E a pedrinha vermelha é número 3, gente. Mentaliza a sua opção aí, por favor. Mentaliza. E eu vou dar início pro vídeo não ficar muito comprido, tá? Faça a sua escolha aí. Enquanto isso eu vou dar início aqui. Dá um pause. Vamos lá. Qual o sentimento dessa pessoa, pra quem escolheu a opção número 1, gente? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Qual o sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje? E qual vai ser a atitude dessa pessoa? Agora sim, agora foi melhor. Bom, aqui na opção número 1, gente. Se essa pessoa pensou em você. Bom, se essa pessoa pensou em você, sim. Completamente. Se a pessoa pensa muito em você. Ela pensa em ter um crescimento com você. Essa pessoa pensa em se comunicar com você. Por quê? Por que essa pessoa pensa isso? Porque simplesmente ela tá fazendo uma... Ela tá te revaliando, tá? Essa pessoa tá começando a perceber que ela tem sentimentos por você. Provavelmente aqui é uma relação kármica, entendeu, gente? Essa pessoa, ela vê você uma pessoa ideal pra ter um relacionamento. Essa pessoa tem muito apego a você. Ela te deseja muito, entendeu? Ela tem muito, muito desejo sexual por você. É tão exagerado que isso aí pode ser até uma certa obsessão por você. Você tá muito na mente dessa pessoa, entendeu? E ela entende que você é uma pessoa pra ter uma relação. Mas tá muito intenso. É muito perigoso isso, tá, gente? Você não sai realmente da mente dessa pessoa. Qual o sentimento dessa pessoa por você? Essa pessoa te acha uma pessoa plena, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fantástica. Ela entende que você é a solução de todos os problemas da vida dela. Você é uma pessoa amiga, uma pessoa amorosa, uma pessoa simples e verdadeira. E é uma pessoa que é... Ela sabe que está gostando de você. É um sentimento verdadeiro. Ela sabe que você não tem interesse em nada. E você é uma pessoa de bem. Então, quer dizer, o sentimento dela por você é um sentimento de amor, de paixão e de desejo, tá, gente? Sentimento muito forte e muito bom. Qual vai ser a ação dessa pessoa? Bom, essa pessoa, ela está passando por uma transformação, tá? Essa pessoa, ela vai te ofertar uma estabilidade. Ela vai até você. Ela vai superar qualquer coisa pra começar um trabalho, pra começar a trabalhar essa relação de vocês. Ela pretende te levar alegria. Ela pretende mostrar pra você que ela merece esse amor, tá? Ela entende que você é uma pessoa pra ter uma estabilidade máxima, entendeu? E ela vai propor alguma coisa a você. Possivelmente um namoro, um noivado ou um casamento. Ela vai te ofertar isso, tá, gente? Isso aqui é certo. Por quê? Essa pessoa entende que ela pode ter muita felicidade ao seu lado, tá? Essa pessoa sempre esperou um amor assim como o seu, tá bom? E essa pessoa já está com muito apego a você. E ela vai te dizer isso. Ela vai até você falar isso. Opção número 1, muito boa. Parabéns aí pra quem escolheu a opção número 1. E a opção número 2, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Lembrando que se não bater com você, faz uma consulta particular, ok? Faz uma consulta particular, que aí você vai ter uma direção só com a sua energia, tá bom, gente? Pensamentos aqui, sentimentos. Pra opção número 2. E agora, atitude, a pedrinha verde. Vamos ver. Bom, aqui na opção número 2, da pedrinha verde, tá, gente? Pra quem escolheu a pedrinha verde. Vamos lá. Qual o sentimento dessa pessoa por você? Gente, essa pessoa está muito apaixonada por você. Essa pessoa está cheia de fogo, tá? Essa pessoa é uma pessoa que está entrando na sua vida pra te ajudar a superar tudo. Pra trazer o sentido da sua vida. Ela vai ter um novo início com você. Ela vai te ofertar. É o sentimento dela. Esse é o pensamento dela, tá? O pensamento dela de mudar a sua vida. Mudar pra melhor, tá? Ela pretende iniciar um novo ciclo com você, tá? Ela pretende evoluir muito ao seu lado. E a coisa do destino, tá, gente? Está no seu caminho pelo destino. Uma pessoa boa essa. Essa pessoa é uma pessoa que ela vem planejando há muito tempo uma forma de estar com você. Uma forma clara e equilibrada. Ela está fazendo uma estratégia pra chegar até você. No pensamento dela, ela só pensa nisso. Qual o sentimento dessa pessoa por você? Bom, o sentimento dela, o sentimento de posse, é um sentimento de ciúme, tá, gente? Ela já tem ciúmes de você. Ela fica te espionando, fica te vigiando. Ela quer ter alegrias ao seu lado. Ela quer crescer ao seu lado, né? Já tem amor, tá, gente? Essa pessoa pensa em você. Ela está vidrada em você. Tem sentimentos. Porém, tem ciúmes também. Essa pessoa é ciumenta, ok? E qual vai ser a ação dela? O que ela vai fazer? Bom, essa pessoa tem um pouco de medo de se envolver, tá, gente? Provavelmente, ela já passou por muita decepção, então ela foge um pouco de envolvimento. Então, ela vai agir devagar, tá? Essa pessoa, ela quer uma estabilidade. Ela faz plano. Ela quer ser feliz com você. Ela quer celebrar. Porém, ela vai agir com cautela, com calma. Mas não pensa você que ela não tem amor, não. Ela tem muito amor por você, muito desejo, tá? Provavelmente, ela está longe de você. Mas eu vejo ela te mandando mensagem aí. Essa vai ser a ação dela. Essa pessoa te ama, só que vai agir com cautela. Pra quem escolher a opção número 2, muito boa opção. Muito boa escolha. Parabéns. Pedrinha Vermelha, opção número 3. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Guilherme. Bom, pensamento dessa pessoa do canal número 3, gente. Do canal número 3. Da opção número 3. Desculpa. Vamos lá, opção número 3. Sentimentos. Pensamentos, sentimentos e a atitude dela. Bom, vamos lá, gente. Lembrando a vocês, consultas particulares. WhatsApp, 21-98-773-8386. Só com a sua energia, tá, gente? E todo dia, 16 horas, tem a live do Instagram. Vamos lá. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Claro que pensou, tá? Essa pessoa pensa muito. Essa pessoa tem muita amizade por você. Tem muito carinho. Essa pessoa, ela entende que você é uma pessoa para ter um relacionamento, tá? Essa pessoa pensa muito em você. Provavelmente aqui é um relacionamento kármico também, tá? Aqui vem a carta da temperança. Essa pessoa pensa em você bastante, gente. Bastante mesmo. Ela é uma pessoa que usa muito o racional. É uma pessoa que equilibra muitas coisas. É uma pessoa cheia de regra, tá? Como eu falei, é uma pessoa que é um... Vocês se conhecem de outras vidas, tá, gente? Ela está no seu caminho e não é por acaso. Tem muito amor, tem muito desejo. Ela já quer construir uma família com você. Quer construir um elo mais forte. Esse é o pensamento dela. Qual o sentimento dela? Já tem sentimento enraizado. É prosperidade de amor. Ela vai falar isso para você. Ela vai se comunicar com você. Ela vai mandar mensagem. Ela vai falar isso para você. Ela já imagina vocês dois juntos. Ela já... Ela gosta tanto de você que ela faz plano. Plano de ter filho com você. Entendeu? De ter alegria, de ter momentos maravilhosos. Entendeu? Essa pessoa tem muito sentimento por você. E qual vai ser a ação dessa pessoa? Bom, essa pessoa vai te mandar notícias. Ela vai te ofertar estabilidade, tá? Essa pessoa quer um relacionamento com você. Tem muita paixão. Muita paixão mesmo. Essa pessoa... Ela vai... Ela vai... Ela quer celebrar com você. Provavelmente aqui, gente, ela pode estar saindo de uma relação também. Pode ser um triângulo amoroso, tá? Por isso que ela vai agir com um pouco de calma. Pode ser, tá? Claro que não vai ser para todo mundo. Mas eu vejo a pessoa que está me largando alguém para ficar com você também, tá? Claro que tem várias opções, como eu estou falando. Mas essa pessoa, ela vai ficar com você. Isso é o que importa, porque ela já te ama. Você é o amor da vida dela, tá? Ela está sentindo que está carregando o mundo nas costas. É por isso que eu estou falando. Ela pode estar saindo de um relacionamento para ficar com você, tá? Ela está nos seus caminhos. Ela sabe que você é a mudança certa para o caminho dela. Parabéns para quem escolheu a opção número 3, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor.